Obrigado, Gordon. Bom, vamos continuar. Está todo mundo ouvindo? Está sem áudio? Vamos voltar. Pode passar, sim, senhor. Passa para a próxima. Vamos ver agora alguns exemplos de comparar o desequilíbrio de ligação em caso de algumas plantas, animais e humanos. Pode passar, Gordon. Normalmente, o caso, quando a gente, os trabalhos que atendem do desequilíbrio de ligação, por exemplo, em plantas, o fato, por exemplo, do genoma das plantas, dos vegetais, normalmente eles possuem um genoma bem superior, a gente observa que normalmente o desequilíbrio de ligação, quando comparado, por exemplo, com animais, o desequilíbrio de ligação em vegetais é bem inferior em relação ao que a gente pode observar, por exemplo, no caso de bovinas. Então, aqui temos um exemplo do desequilíbrio de ligação em diferentes linhas de milho. e normalmente, para a gente ter um alto desequilíbrio de ligação, os marcadores têm que estar bem próximos. Se chegar com alta, teríamos utilizado um painel bem denso. Pode passar. Aqui outro exemplo mostrando o desequilíbrio de ligação em rato, que seria a barra amarela, bovinas, a barra azul, e humanos, a barra vermelha. Como você põe, seria em ratos, o desequilíbrio de ligação é bem alto, mesmo para marcadores que estão bem espaçados, até quase um mega, isso basicamente é explicado porque são uma população de ratos de laboratório, então normalmente são uma linha altamente consanguínea, e envolvido tem uma situação intermédia, entre os ratos e os humanos, basicamente é explicado porque tem um tamanho efetivo da população, digamos, tem um tamanho efetivo da população intermédio entre humanos e ratos, como a gente viu, tem uma relação inversa entre tamanho efetivo e desequilíbrio de ligação. Pode passar. Agora, um dos primeiros trabalhos que foram publicados, que estimaram o desequilíbrio de ligação, na hora de Mackey, em 2007, não foi com SNPs, foi com microsatélites, mas era um número importante de microsatélites, e um número que estudaram o desequilíbrio de ligação em Holsten, Angus, Jersey Brown, Monsan, Charolet, Brahma e Melore, certo? Então, para diferentes distâncias, e isso foi observado posteriormente em vários trabalhos, que normalmente as raças serbuínas, comparadas com as raças taurinas, elas mostram um desequilíbrio de ligação inferior em comparação com as raças taurinas. Aí tem várias hipóteses que podem explicar isso, em relação ao tamanho efetivo da população de serbuínas, que é superior comparado com as raças taurinas, então isso tende a aumentar, a diminuir o desequilíbrio de ligação. Outra questão importante é a frequência dos alelos raros, que normalmente em serbuínos, a frequência de alelos menores sempre é inferior em relação aos animais taurinos. Basicamente porque na hora de escolher os chips, os SNPs, que vão ser colocados em um panel, normalmente são escolhidos marcadores mais informativos para os taurinos. Então, normalmente os serbuínos, a gente observa uma frequência de alelos raros bem superior. E a gente tinha visto que, na medida que a frequência de alelos menores diminui, ou seja, que eu tenho maior proporção de alelos em baixa frequência, o desequilíbrio de ligação diminui. Pode passar, Kony. Aí temos aqui o mesmo cálculo, só que agora o desequilíbrio de ligação para as mesmas raças, só que para cada um dos cromossomos. E como você pode observar, o desequilíbrio de ligação é bastante variável entre os cromossomos. Basicamente, pode ser explicado, porque não necessariamente todos os marcadores estão distribuídos de forma homogênea ao longo do genoma. Mas uma particularidade é que normalmente as raças taurinas, tanto Brahma como Nelora, que são interessados aqui, apresentam um desequilíbrio de ligação menor em comparação das raças taurinas. Pode passar, Kony. Então, isso é um resultado que a gente obteve de genotipãos, 48 toros, certo, da raça Nelora, com um chip de alta densidade para bovinos, o chip da Illumina, e calculamos a estadística de desequilíbrio de ligação, o R², e a gente observou, né, que mesmo para marcadores bem próximos, ou seja, marcadores que estão espaçados menos de 10 Kb, que são marcadores que estão bastante bem próximos, a gente observou que, independentemente do cromossomo, o desequilíbrio de ligação sempre foi baixo, digamos, se a gente observa esses mesmos resultados, por exemplo, para avançar hoistin, né, normalmente para marcadores que estão espaçados menos de 10 Kb, ou seja, seria toda esta região, ou seja, aqui os marcadores que estão bem próximos, a gente observa, no caso, por exemplo, da raça hoistin, valores de desequilíbrio acima de 0,50, e no caso com 48 amostras, né, que a gente usou para Nelora, o desequilíbrio de ligação mesmo para marcadores bem próximos, não passou de 0,40, então isso, mais ou menos, confirma, né, os resultados, né, que no caso de seguninos, né, o, 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 a raça, no caso de seguninos, o desequilíbrio de ligação entre marcadores próximos, bem próximos, foi, foi inferior. Agora, para marcadores que já estão, é, mais afastados, tipo, para ter uma ideia, acima de 50 Kb, de 50 Kb, os níveis de desequilíbrio de ligação entre as diferentes raças são bastante comparáveis, somente acontece o problema, digamos, desse menor desequilíbrio para marcadores que estão bem próximos. Pode passar. Aqui também, outro trabalho, onde foi avaliado, foi avaliado o desequilíbrio de ligação, em Holsten, de diferentes países, por exemplo, Holsten, da Holanda, da Austrália, Holsten, da Nova Zelanda, Jersey, Angus, da Austrália, Holsten, Red Holsten, seja, Holsten, vermelho, também da Nova Zelanda, da Holanda, para diferentes distâncias de marcadores, de 0 a 100 Kb, certo? E de 100 a 1000 Kb, ou seja, 1 Mega. Para que você tenha noção, com um chip de alta densidade, segundo o que vem na ficha técnica da Ilumina, a distância média entre os marcadores está em torno de 4 Kb, ou seja, estaríamos abaixo, estaríamos em esta região, a distância média entre os marcadores, em torno de 4 Kb. Mas o que você pode observar é que, para as diferentes raças, certo? Normalmente, se você vai ter o material disponível, mas, normalmente, a raça Holsten, independentemente do país de origem, normalmente ela apresentou maiores níveis de desequilíbrio de ligação, certo? Explicada, basicamente, pelo menor tamanho efetivo da raça Holsten. Comparado, por exemplo, com a raça Jersey e Angus, certo? Que estão aqui embaixo, que eles apresentaram menor desequilíbrio de ligação. Aqui no gráfico da direita, aparentemente, parece que existe maior diferença entre as raças no desequilíbrio de ligação, só que o problema é que a escala do gráfico é completamente diferente. Então, se a gente representar essa figura na mesma escala, provavelmente a diferença entre as raças vai diminuir consideravelmente. Vou despassar. Agora, uma pergunta, uma questão que a gente vem batendo de a pouquinho, assim, um assunto, em realidade, por exemplo, os marcadores, por exemplo, que eu encontro em uma determinada raça, ou seja, os marcadores que falam assim, este marcador está associado, por exemplo, a maior eficiência alimentar, certo? Agora, por exemplo, existe a pergunta, ah, este marcador, será que vai estar me indicando o mesmo alelo do que tem ele em outra raça, ou em outra população da mesma raça? Então, existem algumas, a gente tem algumas ferramentas, para tentar avaliar, e tentar responder essa questão. Então, uma alternativa, para saber se os marcadores que eu encontro em uma raça, ou em uma população, que eu identifico, esses marcadores que estão associados com algum desempenho superior animal, se eu posso utilizar esses marcadores em outra população totalmente diferente. Então, uma alternativa que tem sido proposta, é, por exemplo, avaliar o desequilíbrio de ligação entre o marcador, Entre os marcadores e nessa região de interesse, certo? Só que, uma questão importante é conhecer que o desequilíbrio de ligação entre os marcadores e nessa região, ele pode ter a mesma magnitude, certo? Só que, não necessariamente, certo? O marcador vai estar indicando o mesmo, o mesmo alelo do QTL, certo? Então, uma alternativa tem sido avaliar, né, a correlação entre a raiz quadrada daquele coeficiente de determinação, ou seja, então, quando a correlação entre 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 essas duas correlações, ou seja, a correlação de uma correlação, certo? Ela for significativa e alta, quer dizer que os marcadores vão estar indicando os mesmos alelos do QTL, ou seja, eu tenho duas populações, na realidade, eu vou estimar o desequilíbrio de ligação, certo? Vou estimar esse valor R na população 1 e na população 2 e, posteriormente, fazer a correlação entre esses valores, certo? Então, primeiro, se essa correlação for alta e positiva, quer dizer que os alelos vão estar indicando, os alelos dos marcadores vão estar indicando os mesmos alelos do QTL em ambas populações, certo? Agora, se o sinal dessa correlação for negativo, quer dizer que os alelos do marcador na população 1 estão indicando diferentes alelos do QTL na população 2. Para que fique isso mais claro, pode passar com... por exemplo, eu tenho três raças diferentes, certo? Então, eu tenho o mesmo marcador nas três raças, certo? O marcador G, o marcador T, o marcador G, o marcador T, o marcador G, o marcador T. Só que na raça A, o marcador G vai estar indicando, por exemplo, o alelo favorável do QTL. Agora, na raça B, eu vou achar também esse mesmo marcador, ele está presente, só que ele vai estar em uma fase diferente, ou seja, vai estar indicando um alelo diferente do QTL, ou seja, vai estar indicando um alelo desfavorável, certo? Então, como tentar contornar esse problema? Pode passar com... Eu tenho as três raças, certo? Como vocês podem observar, primeiro, que as frequências dos aplótipos, certo? Em cada uma dessas raças, na raça A1, 2 e 3, certo? As frequências dos aplótipos são totalmente diferentes, certo? Então, eu vou calcular essa estadística, o valor de R, que seria, ao invés de fazer o quadrado, né, do desvio, eu considerar o valor de D para considerar o sinal da correlação. Então, eu vou calcular, primeiramente, o valor de R para cada uma dessas populações e, posteriormente, calcular a correlação para sempre, indicando a mesma região do genoma, calcular o valor de correlação entre os valores de R, entre os valores de R, certo? Pode passar, Cone. Então, por exemplo, naquele mesmo trabalho, né, que tinha diferentes raças, por exemplo, Holsten, de diferente origem, tipo, Holsten, oriundo, por exemplo, da Nova Zelanda, da Austrália, aqui não, da Holanda, da Austrália, e este da Nova Zelanda, e também tinha animais da raça Angus e Jersey, eles calcularam, o coeficiente de correlação entre os valores de R para diferentes distâncias entre os marcadores, certo? Então, a primeira conclusão que eles observaram é que na medida que os marcadores estão mais afastados, certo? A correlação entre os valores de R diminuiu, para todas as raças. Certo? Então, quando eu tenho um valor de correlação muito baixo, certo? Quando esses marcadores estão muito afastados do genoma, isso quer dizer que, por exemplo, os marcadores que eu estou encontrando em uma raça, provavelmente vão estarem diferentes se o marcador A está associado com o alelo B1 na raça 1, quando eu vou para a outra raça, o alelo A1 não vai estar associado com o alelo B1, certo? Por quê? Porque na medida que aumenta a distância entre os marcadores, as chances de recombinação aumentam, certo? porque vamos supor uma situação hipotética, certo? Que a gente vai lá para trás, vai até o ancestral comum de toda esta raça, sei lá, certo? Então, provavelmente quando a gente compara possivelmente o Holsten, a raça Holsten está mais próxima da raça Jersey. Então, essas raças possivelmente diferiram a menos tempo em relação a quando a gente compara Holsten com ambos, certo? Então, o que acontece? Quando a gente compara Holsten com Jersey, como essas duas raças diferiram a menos tempo, ou seja, aconteceram menos gerações de recombinação, a face de ligação entre os marcadores não, isso é através do desequilíbrio, na verdade. O que se este valor de correlação te vai dar uma ideia é de, está estabelecido que há uma correlação acima de 0,80 seria uma correlação suficiente para que a face de ligação entre os marcadores em uma raça seja a mesma que na outra raça. Entendeu? Então, a partir deste gráfico pode afirmar que o valor crítico seria 0,80. Certo? Então, a partir de 0,80 eu posso determinar quantos marcadores eu preciso para os marcadores que eu encontro na raça Jersey, vamos supor, possam ser os mesmos, está indicando o mesmo que tem ele por exemplo na raça Angus. Mas isso depois eu não posso relacionar com o que a gente estava falando antes? É, porque você vai ter o valor de R e você pode calcular o desequilíbrio da ligação, o valor de R quadrado. Você pode ir para trás e calcular o tamanho efectivo. E correlacionados também. Claro, aqui estamos correlacionando os valores de viaje aqui. O sea, aqui seria, este seria o valor de R para a raça tipo Hosten, quando faço aqui Hosten que são amostras da Holanda versus Hosten da amostras da Australia. Certo? vocês veem aqui seria esta primeira linha. Então, como você pode ver, mesmo para marcadores que estão bem afastados, certo? Aqui está, acho que está em quilobases. É. Mesmo para marcadores que estão bem afastados, o grau de correlação é alto, que é assim que os marcadores que eu encontro nesta raça, ou nesta população, a face de ligação é a mesma que na outra população. Certo? Então, mesmo com poucos marcadores, eu consigo detectar a mesma face. Agora, quando eu, por exemplo, vou comparar Angus com Jersey, que seria esta última linha aqui debaixo, certo? Você vê que rapidamente, na medida que aumenta a distância entre os marcadores, a correlação cai rapidamente. Isso quer dizer que os marcadores em uma raça estão em uma face completamente diferente em uma raça e em uma outra. Entendeu? se eu preciso, por exemplo, vamos supor, parecia, eu quero saber quanto, qual seria, se eu quero desenvolver um chip, vamos supor, para utilizar tanto em Angus ou em Jersey. Me parece, a que densidade de marcadores é preciso para, se eu encontro um marcador que está associado com alguma característica de interesse em Jersey, por exemplo, para crescimento, se esse mesmo marcador vai estar indicando o mesmo que teve em Angus. Então, eu posso vir aqui no gráfico e falar assim, bom, na realidade é preciso, como vocês podem ver este gráfico aqui, se eu estabelecer um valor acima de 0,60, vamos supor, um valor de correlação acima de 0,60, aqui está a linha aqui, vocês vêm aqui, 0,60. Então, na realidade, se eu desço aqui, provavelmente, vai dar um valor de menos inferior a 10K, 10KB, 10KB, ou seja, os marcadores têm que estar bem próximos. E podemos fazer isso com qualquer alguma de esta raça, então, na realidade, esse valor de correlação te dá uma ideia de tipo, de, juntando o valor, um valor trichol, tipo, acima de 0,80 ou acima de 0,60, que isso vai depender da confiabilidade que você quer ter. A partir desse valor, você consegue estimar, bom, qual seria a densidade de marcadores que eu deveria ter, certo? Para, para, em um futuro estudo de ressociação, que eu vou realizar em uma raça, em uma raça A, os marcadores que eu vou encontrar, tipo, que vão servir para essa raça, também podem ser utilizados para outra raça. Entendeu? Seria mais ou menos para ele deixar a seleção genômica de forma comercial, para ajudar a comercializar, que está muito caro, desenvolver um chip e depois a imputação. Aline, desculpa. É, basicamente é isso, tipo, para ter uma ideia de quantos marcadores eu preciso colocar num chip, certo? Para, dessa forma, por exemplo, desenvolver uma população de referência de validação multiracial, certo? Então, a principal vantagem prática disso é que eu vou ter uma população para descoberta de SNPs muito maior, certo? Então, eu vou aumentar o poder estadístico, porque sempre, lógico, sempre vai ser melhor, do ponto de vista do poder da análise, ter uma população que a gente vai chamar de referência, ou seja, onde eu vou estimar os efeitos de SNPs com maior número de animais, certo? Só que a densidade de marcadores ou a distância média entre os marcadores ela tem que ser o suficientemente baixa, né, para detectar que na minha população, por exemplo, eu tenho, na minha população, essa descoberta de SNPs, eu tenho diferentes raças, certo? cada raça tem uma fase diferente, então, eu tenho que aumentar a densidade de marcadores de forma de que a fase de ligação entre os marcadores seja a mesma nas diferentes raças que eu estou utilizando. Por isso, quando eu tenho um chip de baixa densidade, por exemplo, um chip de 50K, normalmente, claro, é difícil fazer uma seleção genômica com diferentes raças, por quê? Porque a distância média entre os marcadores é muito grande, certo? então, essa distância média não é o suficiente para captar que diferentes raças têm diferentes faces de ligação. Pode passar. Então, no mesmo trabalho, só que aqui eles calcularam esse valor de correlação, aqui na medida que a gente tem maior vermelho, mais vermelho, indica maior correlação, na medida que fica mais amarelo e branco, menor correlação. Certo? Então, eles calcularam o valor de correlação para diferentes distâncias entre os SNIP. Correto? aqui está difícil de enxergar, mas aqui não está as primeiras líneas, aqui temos Angus, Hoes, tem várias raças taurinas, e aqui também, as mesmas raças, ou seja, uma tabela de dupla entrada, e aqui embaixo temos Brahma, Cindy e Nelore. Certo? Então, vocês podem observar que quando a distância entre os marcadores é de 10KB, ou seja, uma distância bem próxima entre os marcadores, eu posso afirmar que quando eu considero todas as raças taurinas, para essa distância entre os marcadores, a fase de ligação entre os marcadores é basicamente a mesma. Agora, quando eu vou para essa distância de marcadores para comparar os marcadores que eu encontro nas raças taurinas, será que servem também para ser utilizados nas raças seruínas? E como vocês observam aqui, os valores de correlação são bem inferiores, abaixo de 0,50. Então, eu quero dizer que a fase de ligação entre os marcadores nas raças taurinas é diferente das raças taurinas. eu falei isso para esta distância entre os marcadores, provavelmente com uma distância menor, certo? De eu aproximar a distância entre os marcadores, provavelmente o grau de correlação vai aumentar. se a gente pensa em um chip, por exemplo, de 700k, a distância entre os marcadores mais ou menos oscila, dependendo da limpeza dos dados, mas ela vai se dar entre 4 a 5kb. Ou seja, vou duplicar praticamente a densidade de marcadores, diminuir ainda mais a distância entre os marcadores. como você pode ver, para esta distância, entre as raças seguinas, digamos, existe aqui o valor de correlação, ou seja, a fase de ligação entre os marcadores está bem próximo, então, faz bastante sentido, os marcadores que a gente encontra em eloro também podem ser utilizados por exemplo, em gir, certo? por quê? Porque provavelmente essas raças, certo? Mesmo que sejam sinseguinas, mas estão bem mais próximas que quando a gente compara com com taurinos. Sim. Uma pergunta seria a população multiracial pode existir ou não? Será que tem algum relacionamento genético dentro de raça? É, porque você pode ter informação de pedigree, certo? Ou, a partir dos próprios marcadores, estabelecer a relação de parentesco entre os animais. Logo que na medida que o grau de parentesco entre os animais dessa população, por exemplo, pode ser uma população da mesma raça, certo? Mas se eu pego, por exemplo, diferentes amostras dessa raça, né? Na medida que o grau de parentesco entre os animais dessa população multiracial, ou de várias, composta por várias populações, o grau de parentesco seja maior, ou seja, que está mais próximo, ou seja, que tem uma antepassão em comum mais próximo, a fase de ligação nessas subpopulações, provavelmente vai ser o mesmo, certo? É como se estiverem mais próximas no pedigree, ou seja, na medida que o parentesco é maior, ou que essas raças divergiram há pouco tempo, certo? Provavelmente a fase de ligação entre os marcadores vai ser a mesma. Então, em consequência, os marcadores que eu descobri em uma raça ou em uma subpopulação podem ser utilizadas em outra subpopulação. Não sei se eu respondi. Ok. Aqui também a correlação entre os marcadores, mas lembra aquele experimento que eu pensei para vocês que tinha dois rebanhos de bobinos AIT, um que estava sendo selecionado para a produção de leite, um outro que não estava sendo selecionado, um controle. aqui também você funciona na mesma tendência. Mesmo dentro da raça, utilizando a mesma raça, só que com diferentes objetivos de produção, a gente observa que na medida que aumenta a distância entre os marcadores, certo? A fase de ligação, a correlação entre os marcadores ela vai caindo. Só que ela cai mais devagar, seja aqui, esta distância aqui, se a gente estabelece um critério de corte 0,80, 0,2 megabay equivale a 200 kb. Isso é uma distância bastante considerada. o efeito da seleção tende a provocar uma mudança na estrutura genética da população, mas não é suficientemente grande para provocar uma distância importante entre as duas raças. Pode passar. Então, digamos, por que seria importante conhecer a persistência da fase de ligação entre os marcadores, por exemplo, entre diferentes populações ou entre diferentes raças? Então, basicamente, a principal questão é a falta, por exemplo, de persistência entre a fase de ligação, quando a gente compara duas populações, pode explicar muitas vezes por que os marcadores que são descobertos em uma raça ou em uma sempopulação não necessariamente vão estar indicando ou marcando os membros que tl, por exemplo, em outra sua população. E também conhecer, digamos, o grau de correlação que existe, por exemplo, entre os marcadores em uma fase, em uma subpopulação e em outra subpopulação, dá uma ideia de qual seria a densidade de marcadores que eu preciso, por exemplo, para realizar um estudo conjunto entre as duas subpopulações. E pensando mais um pouco para frente do que a gente vai ver depois da manhã, a partir da quarta, quando a gente pensa em seleção genômica, que é algo que na seleção genômica o objetivo é determinar o valor genômico ou o valor genético do animal a partir dos marcadores. Então, a ideia é determinar, ter uma equação de previsão, certo? Uma equação de previsão que vai ter, se eu tenho, por exemplo, 500 mil marcadores, e determinar o efeito que cada marcador tem sobre a minha característica. Em realidade, eu vou tentar previser uma equação de regressão múltipla, certo? onde aqui o Y seria a D genômica que eu vou estimar e aqui cada D seria o efeito do marcador. Então, o X seria o genótipo do animal para esse marcador. Então, a ideia seria, bom, será que a equação de previsão do valor genômico, por exemplo, para ganho de peso da raça Angus, que eu posso estimar para a raça Angus, será que eu posso utilizar a mesma equação de previsão na raça Heddeford? Então, se a fase de ligação entre os marcadores é constante nas duas raças, eu poderia, digamos, fazer um pulso entre as duas raças e estimar, por exemplo, uma equação de previsão só, só que com um maior número de informações, tanto de informações genotípicas, como de informações fenotípicas. Então, ganharia, com fiabilidade, porque vou ter uma equação de previsão prevista com um maior número de informações. alguma dúvida? Pergunta outra aqui? Pode passar. Então, essa correlação que a gente viu, entre as fases de ligação entre duas raças, ela tem função da distância que existe entre as duas raças. As raças estão mais afastadas, que foram separadas há mais tempo, há mais gerações, provavelmente aconteceram maior número de gerações, então, que separaram essas raças, maior chance de recombinação, provavelmente a fase de ligação seja totalmente diferente. Agora, no caso de raças, por exemplo, que divergiram recentemente, como elas divergiram recentemente, aconteceram menor número de gerações, então, menor chance de recombinação, então, provavelmente a fase de ligação em uma raça e na outra, provavelmente vão ser a mesma. Por exemplo, quando a gente vê os resultados, quando compara a fase de ligação entre entre bovinos, entre taurinos ou entre cebuínos. Agora, raças, sempre pensando dentro dos bovinos, quando a gente compara taurinos versus cebuínos, certo? como provavelmente elas divergiram há muito mais tempo, ou seja, aconteceram um maior número de gerações e um maior número de recombinações, a gente, para tentar captar a mesma fase de ligação em uma raça e outra, a gente, possivelmente, precisa aumentar a venciária dos marcadores, certo? essa perspectiva, digamos, do chip HD, que tem um maior número de marcadores, então, de forma de, não somente tentar captar a mesma fase de ligação, se não tentar, digamos, desenvolver, por exemplo, uma equação de previsão em comum para todas as raças. Pode passar. Eu acho que este tema, o próximo assunto de estratégia de inferência da placa, eu acho que vou deixar para, quando a gente fecha a parte de imputação, certo? Para manter os assuntos ligados. Não sei se vocês teriam alguma pergunta ou quiserem discutir algum ponto em relação a alguma coisa que a gente tinha visto agora ou que a gente viu hoje de manhã. A ideia é amanhã começar com o controle de qualidade, de dados genômicos, seria a primeira parte da manhã, e depois a gente tocaria, assim, com a parte de estudos da associação, certo? Mas sempre a gente, vocês vão ver que os pontos que a gente viu hoje sobre desequilíbrio, persistência das fáceis de ligação, isso é muito importante porque basicamente todos os trabalhos da associação e de seleção genômica se baseam basicamente em um estudo de desequilíbrio, de ligação, e quais são os fatores que estão operando e tentar explicar os resultados que às vezes a gente pode chegar a obter. Digamos assim, tentar entender os processos que estão operando na população, que vão estar modificando não somente as frequências alélicas, mas as frequências dos aplóticos, e saber, digamos, quais são os fatores que estão operando para, que estão provocando mudança, por exemplo, na estrutura genética e na estrutura dos marcadores. Então, tem pessoas perguntando se tem alguma coisa que pode ler para preparar para amanhã? Da parte do assunto de amanhã? Ah, eu posso passar um material para o Mário, passar alguns, dois ou três trabalhos que podem ser interessantes para o pessoal dar uma lida e fazer mais perguntas. Eu posso passar se tem texto, o centro seria algum texto? Eu posso indicar algum trabalho para ler, mas texto não, ainda não. Mas eu posso passar alguns trabalhos assim. Tem muito trabalho na parte da associação, trabalhos muito ricos, trabalhos da associação, sobretudo, em estudos humanos. Trabalho... É... do reis. Mas, assim, todas as partes estadísticas de estudos da associação, vocês vão ver na parte dos humanos, são muito ricas e bem autoexplicativas, porque normalmente, quando a gente vai específico de bovinos, de animais domésticos, a base teórica não está melhor explicando quando a gente vai com um trabalho de genética humana, de estudos de associação. No Animal Production Science do australiano, tem uma edição de 2009, que é só sobre a parte de seleção genômica, que tem vários artigos que eu acho que é de tudo de revisão. Eu passo para o Mário, agora, por e-mail, alguns trabalhos da associação genômica, de seleção genômica e de imputação, dois, três trabalhos por ponto para o pessoal ter um insumo para quem quiser aprofundar algum assunto, a gente pode indicar algum trabalho com a bibliografia. Não sei se o pessoal tem algum ponto que não tenha ficado claro. Está tudo ok? com sotaque mesmo para aprender. Então, tá, gente. Então, a gente vai encerrar para hoje, amanhã, a partir de 8h30, a sala vai estar aberta para tirar todos os blips antes, para começar às 9h de novo. Então, por favor, entra um pouquinho mais cedo para mudar a rua. Ok? A gente vai mandar, então, algumas coisas para vocês agora. Obrigada. 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 Obrigada.